Já estou sentada ao lado da minha convidada, Verlane. Seja bem-vinda, boa tarde. Primeira vez aqui em casa, espero que volte mais vezes. Já estou convidando antes mesmo de iniciar esse bate-papo, viu? Tomara, muito obrigada. Vai ser um prazer. Muito bem recebida aqui, agradeço. Fico feliz, é porque quando a gente vai até vocês, a gente também é super bem recebida. Ah, que bom, a ideia sempre é essa, né? E por falarem em ir até vocês, o mote do nosso bate-papo hoje é meio que convidativo mesmo, né? Esse evento amanhã, vamos explicar direitinho para a comunidade. Então, se tem mamãe acompanhando o programa, não só mamãe que já tem a filia em casa, né? As que estão na barriga também. Com certeza, principalmente porque a gente já quer mostrar para elas como o negócio vai ser legal. E conversar um pouco já, interagir com elas, né? Nós temos atividades ali que não só atraem as crianças, que é o nosso foco, né? Primeira infância, adolescentes e jovens. Mas também essa questão familiar, né? Mães que já são mães, vovós que são mães duas, três vezes, né? Inclusive, a gente tem bastante acompanhamento das vovós no nosso centro, que ficam lá com a gente. E elas participam muito, são muito animadas. E as mamães que ainda estão ali gerando, né? Essa ideia de trazer toda a família para perto, né? Para participar junto com os seus pequenos. Então, assim, tudo que se identifica como a figura materna, a figura paterna, lá é muito bem recebido. É verdade. E para o pessoal de casa que ainda está aí com a incógnita de onde é que é, o centro de referência funciona dentro do Poliesportivo, lá na Lagoa, que não tem como passar despercebido, todo mundo sabe. Todo mundo conhece. Inclusive, o evento vai ser lá. Sim, lá na quadra do Poliesportivo Eduardo Milanês, que é popularmente conhecido como a Quadra da Lagoa. Então, com aquele visual maravilhoso que a gente tem ali da Terceira Lagoa, o centro de referência esportivo, ou CRETL, como a gente chama, convida a todos para participar com a gente. Ai, que bacana. E qual que é a programação, Vir? Então, amanhã nós vamos trabalhar com o processo de inclusão familiar, né? As crianças já são nossos parceiros ali, né? Eu falo que nada funciona sem elas. Mas amanhã a gente vai estar agregando a família, nós vamos ter apresentações culturais, vamos ter dança, aula de zumba para as mamães e algumas surpresas que daí o pessoal, para saber, vai ter que participar com a gente. Não vai ter spoiler. Não vai ter spoiler, porque é interessante a pessoa ir lá e sentir a surpresa na hora. Sentir toda essa energia, né? Com certeza. Tá falando da criançada, a criançada é a grande clientela de vocês. Sim, sim. E daí de onde veio, então, o entendimento, né? O desejo, né? De falar, não, vamos fortalecer o vínculo entre essa molecada e suas mães, aproveitando a data. Por que essa ideia? Na verdade, assim, a data, ela veio só enfatizar esse processo. O projeto do CRE, ele já trabalha esse contexto familiar. Por quê? Nós temos muito entendimento da questão da primeira infância. E o que é a infância sem essa organização familiar? Seja ela em qual dos seus âmbitos, né? Então, ficou muito tempo, foram dois anos que nós passamos por esse processo de pandemia, crianças presas em casa, famílias inteiras tendo que se adequar a esse processo. E agora a gente tá tentando tirar esse pessoal pra fora e criar uma vivência extra casa. Mas uma vivência que ainda participe com todo mundo junto, que mantenha isso, que faça o pai entender que a criança tem um jeitinho diferente em casa. E fora dela, ele também é diferente. Então, essa ideia já é algo do projeto. E a gente aproveita essas datas pra poder trazer todo mundo, né? Com certeza. Ver, você tocou num ponto muito peculiar, que foi a pandemia. Sim. Dois anos que essa criançada, confinada praticamente dentro de casa, em que a proximidade que tinha com outra pessoa fora o núcleo familiar vinha de tela. Sim. A gente sabe que vocês estão retomando essas atividades há pouco tempo, né? Ainda tá um pouco recente, mas como é que tem sido? Essas crianças, elas estavam com saudade, as que já sabiam como era, né? Ter o contato com outra pessoa. E aquelas que estão agora pela primeira vez se enturmando, conhecendo o projeto. Como é que vocês estão observando? Então, como você disse, nós já tivemos as duas versões anteriores do nosso projeto. A criançada que já nos conhecia voltou com aquela saudade de família, né? Que legal. Chega abraçando os professores, chamando a gente pelo nome, isso é muito gostoso. E contando como foi as experiências delas em casa. A maioria, claro, sofreu porque criança presa, né? É uma coisa muito complicada. Os novos, a gente sente que ainda tem, às vezes, alguma resistência no início, mas é só os 10 primeiros minutos. Essa resistência acaba, porque ali o lugar é deles, o espaço é deles, né? A gente, eu falo que o nosso, a nossa avaliação não é o que vem externo. A nossa avaliação é o aluno que tá ali dentro. É ele que nos dá o feedback, que diz, olha, tia, gostei, eu quero vir de novo. Tanto que os pais falam assim, olha, eu tenho que explicar pra ele que ele não pode vir todo dia. E aí eu falo que não traz todo dia, porque a gente tem as aulas, né, semanais, e às vezes a criança só participa uma vez por semana, e ela quer estar lá todos os dias. Então, isso que é gostoso. Ele não vem pra lá porque o pai falou, você tem que ir. Ele vem porque fala, pai, me leva porque eu quero ir. Prazeroso. É muito prazeroso, é feito pra eles. E essas crianças, elas já estão inscritas, mas ainda existem vagas pra outras crianças que queiram participar? Como é que é a dinâmica? Sim, nós temos uma quantidade de vagas, né, pré-determinada pelo projeto. Na maioria das vezes a gente acaba excedendo essa quantidade, mas nós temos vagas abertas continuamente. Pra cada turma eu tenho uma quantidade específica, mas eu ainda tenho bastante vaga disponível. A nossa prioridade é atender alguns nichos, né, crianças de 4 a 18 anos, e alguns adultos, né, mães, pais que também queiram participar, a gente ainda tem vagas abertas. Então, participar do quê? Quais são essas atividades? Então, são 32 modalidades. Então, pra mim, falar a lista fica complicado, mas eu vou te dar uma base do que é. Nós temos os mais comuns, que é futsal, vôlei, basquete, handball. Temos esgrima, que é a queridinha, né? Temos, vamos ter, logo, logo já iniciando, remo e canoagens, que os sonhos já estão abertos. Nós temos jogos e brincadeiras, eu tenho a gente conversando. São aquelas brincadeiras que nós costumávamos fazer numa geração atrás, que nem é tão longa assim, tá? Só pra ficar claro. Algumas gerações que não é tão comum agora, né? Mas que as crianças amam conhecer. Então, nós trabalhamos também meio ambiente, né? Que nós aproveitamos todo esse espaço que nós temos em Três Lagos, que é de uma diversidade gigantesca, né? E nós temos Educomunicação, que vai trabalhar a questão do jornalismo com as crianças, textos, informativos, fotografia e games, que são jogos virtuais. Então, assim, nós vamos tirar a ideia do papai que isso faz mal, fazendo com que a criança saiba como utilizar. E utilize de forma que agregue, né? Que eu falo que não é ruim. O ruim é não saber usar. É verdade. Então, tem toda uma gama de atividades ali no CRE, tem que ir lá pra conhecer. A lista é imensa. É imensa. Mas, voltando pra nossa prosa inicial, que é o evento de amanhã, vocês estimam receber quantas crianças, quantas mamães? Então, no evento anterior, nós tivemos 80 pessoas por período. Mas, eu acredito que dessa vez vai exceder esse número. Possa dobrar? Provavelmente. Porque, assim, a gente tá pronto pra recebê-los, né? Mas é sempre, assim, uma coisa de... A surpresa não é só deles, é nossa também. Mas a gente tá pronto pra receber uma quantidade significativa aí de pessoas passando de 100 por períodos aí. Que legal. Que é o que geralmente acontece. Por período, porque ele faz uma pausa na hora do almoço, né? Então, quem tiver em casa, tiver interesse, precisa se cadastrar anteriormente? Ou é só chegar amanhã na hora? Não. Chegando lá na hora, a gente já faz inscrição no momento da entrada, né? E pode participar do evento. A gente faz dois períodos, porque como é sexta-feira, ainda tem intertício de aula, né? Alguns pais se organizam pra acompanhar os filhos, porque tem horário de trabalho. Então, no período da manhã, das oito até as onze, no período da tarde, das treze, trinta, dezesseis horas. Nossa, é só chegar. Só chegar. Ai, que delícia. Ver, obrigada. Foi um prazer te receber aqui em casa. Eu que agradeço. E, por favor, quando abrir as inscrições da canoagem, eu faço questão que você venha aqui pra gente avisar a comunidade. Pode deixar. Porque tem muito adulto interessado, eu tenho certeza. E nós vamos ter a turma pros adultos da canoagem. Na verdade, quem quiser já nos procurar, nós já estamos reservando. Já pode. Já podem. Então, demora, pode ir. Então, antes que eu me despeça de você, eu te trouxe um mimo, um presente do CRE. Que é o nosso livro que trata sobre as edições anteriores. É um livro foto. Aqui você vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Que legal, que bacana. Muito obrigada. Imagina, é com muito prazer que eu te entrego. E quero também... Jornalista ama imagens. Ai, e texto. Eu tenho certeza que você vai amar. Muito obrigada. Que presente. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. E aproveitar a oportunidade, se você me permite. Claro. Pra poder agradecer também a participação dos nossos parceiros. Nós temos uma parceria grande em Três Lagoas, graças a Deus. Nós trabalhamos junto com o pessoal do projeto do Missão Salesiana, no projeto Gerando o Futuro, que também tem apoio da Petrobras, assim como nós. Então, agradecer eles através da pessoa do Mestre Armando e da Sadiene. Temos também apoio do pessoal da Termelétrica, através das pessoas do gerente Cláudio e da engenheira Letícia, que são pessoas super amáveis. Eu agradeço muito, muito, muito a eles. Além do pessoal da assistência social, nosso prefeito, que tem nos apoiado, assim, grandemente. E esse pessoal todo aí é o que agrega pra gente conseguir fazer um trabalho bem feito, né? É a turma do faz acontecer. Exatamente. Eu falo que sem o apoio desse pessoal, sozinho ninguém faz nada, né? Ninguém faz nada. Então, agradeço a todos eles. Espero que essas nossas parcerias acabem aumentando. E agradecer a todos vocês pela recepção. A gente que agradece. Prazer de receber aqui, viu? Volte mais vezes. Volta sim. Obrigada. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha? Na volta tem hashtag TBT. Já postou sua foto? Posta aí. Já, já tem TBT com Mari Verdeiro. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.